O mau cheiro que exala aqui deste porta-malas é insuportável. O veículo era usado para a venda de peixes. Mas não só isso. Um homem de 31 anos e um adolescente de 14 anos até usavam o veículo para a venda de peixes, mas entre uma venda e outra, eles cometiam assaltos. Só ontem à noite, pelo menos quatro vítimas tiveram seus telefones celulares roubados pelos pescadores. Na manhã desta terça-feira, Tiago de Jesus Barbosa foi encaminhado para o presídio. Ele preferiu o silêncio ao ser questionado sobre os crimes que teria cometido. Depois de muitas perguntas, optou pela ironia como resposta. Só tinha escama só, senhor. Só escama? Mas você vendia só escama? Coincidência ou não, Tiago tem um peixe tatuado nas costas? Segundo a polícia, não eram escamas, mas peruá que eles vendiam. Ao oferecerem o peixe, cometiam um assalto. Os dois foram presos na ilha de Santa Maria, em Vitória, pela guarda municipal, depois que o motociclista presenciou a ação dos criminosos e avisou as autoridades. O comparsa de Tiago, o adolescente de 14 anos, será submetido a medidas socioeducativas. Já Tiago foi encaminhado para o centro de triagem de Viana. Quanto era o quilo do peruá? De 3,4 mil. E aí E aí E aí Obrigado.